Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano e tu está assistindo o canal Lucas Montano. Qual o melhor caminho de estudo para quem quer começar a trabalhar com desenvolvimento de aplicativos? Sendo mais específico ainda, aplicativos para Android, utilizando o SDK nativo oferecido pelo Google. Enfim, qual a base uma pessoa precisa para se tornar uma desenvolvedora de aplicativos Android? Eu sei que faz tempo que vocês pedem para eu gravar esse tipo de vídeo específico para Android, porque é a minha área de atuação, é uma área que eu venho trabalhando há mais de 11 anos e eu já criei aplicativos próprios, já trabalhei para várias empresas também como engenheiro de desenvolvimento Android. Então, aqui vai algumas anotações que eu fiz de como tu pode fazer para se tornar também uma pessoa que desenvolve aplicativos Android. Enfim, qual a base uma pessoa precisa ter para se tornar uma desenvolvedora de aplicativos? Então, vamos começar aqui. Eu pontuei alguns itens, começando pelo primeiro deles, que é a arquitetura do Android. Provavelmente, tu vai encontrar um ótimo vídeo sobre a arquitetura do Android. E se tu tiver em dúvida em qual dos vídeos assistir aqui no YouTube sobre esse assunto, vai no indiano que não tem erro, tá? Os caras manjam muito dessa parte de didática técnica. Mas, no geral, tu vai precisar saber o seguinte, as camadas, tá? No Android, nós temos cinco blocos. Aplicação, framework Android, bibliotecas, Android Runtime e Kernel do Linux. Essas são as cinco camadas do Android. E a minha sugestão para vocês é entender a existência delas e se aprofundar na camada de aplicação e de framework do Android. Porque todas essas outras camadas que estão abaixo, como biblioteca, runtime e Kernel, tu vai interagir com elas através do framework do Android. No último vídeo, eu falei sobre como que eu estudo, né? Como que eu monto o meu plano de estudo. E eu comentei também sobre a base. Estudar a base e como isso é algo eterno. Tu nunca vai deixar de estudar a base, tá? A questão é quanto tempo tu deveria investir estudando os fundamentos antes de criar o teu primeiro aplicativo. Ou melhor, o segundo aplicativo. E eu já explico o porquê o segundo e não o primeiro. E se tu quer se desenvolver ainda mais e expandir a tua carreira para o exterior, eu recomendo estudar inglês. Eu sempre falei aqui para vocês no canal, inglês é uma coisa mega importante para todo mundo. E principalmente para quem trabalha na área de tecnologia. Vai te ajudar tanto nos estudos quanto abrir portas profissionalmente para vocês. E o que eu fiz para praticar o meu inglês? Desenvolver ele para depois conseguir me posicionar profissionalmente no exterior. Primeiro é começar a estudar programação em inglês. E depois é praticar o inglês. No Brasil, eu sei que é difícil a gente praticar, né? Poder conversar com alguém. Principalmente alguém nativo. Encontrar alguém que possa trocar uma ideia contigo sobre, sei lá, um assunto que tu tenha interesse de falar. E essa pessoa tenha um inglês fluente nativo para te corrigir. E também para te mostrar ali o caminho de como se explicar melhor, seguindo uma linha de raciocínio em inglês. E é por isso que eu utilizei muito o Cambly. Eu amo o Cambly por conta disso. Porque lá na plataforma, eu conseguia me conectar com centenas de tutores que estão lá disponíveis. Encontrar um que tem a ver comigo, que gosta de falar sobre os mesmos assuntos. E começar a pensar em inglês. Praticar até chegar ao ponto que em uma entrevista eu não ia ficar perdido com aquele sentimento de branco, né? Aquele branco que te dá na hora de se explicar em inglês. E para vocês terem ideia, no Cambly tu pode customizar os teus planos de estudos. E o plano de estudo deles mais queridinho é o de 30 minutos duas vezes por semana. E usando o meu código que está aqui na tela, tu ganha uma aula experimental grátis. E também um descontão nos planos anuais. Para vocês terem uma ideia do desconto, esse plano que eu falei que é o queridinho de duas vezes por semana 30 minutos. Ele costuma sair por R$573,00, mas agora está saindo por R$315,00 mensais, tá? É um mega descontão, então aproveita. Não perde essa oportunidade porque vai até o dia 27 de março. Logo aqui já. Então aproveita, garante aí a tua aula grátis. E o descontão para começar a praticar o teu inglês, aprender ou aperfeiçoar ele com o Cambly. Agora de volta para o vídeo. Ferramentas. Primeira delas, eu acredito que talvez tu nem enxergue isso como uma ferramenta, mas ela é. É a linguagem de programação. Para desenvolver aplicativos Android, tu vai precisar aprender Kotlin ou Java, tá? Tu pode, claro, criar aplicativos com Python, utilizando alguns frameworks híbridos. Tu pode utilizar Dart com Flutter, JavaScript com React Native. Mas aqui eu estou falando de um caminho para aprender a criar aplicativos nativos, tá? E esse caminho vai exigir que tu aprenda uma dessas duas linguagens. Kotlin ou Java. Até onde tu estuda essas linguagens? Antes de falar até onde tu estuda essas linguagens, vamos falar em qual delas começar, porque eu te dei duas opções, né? Óbvio. Primeiro, se tu não sabe Java, começa por Kotlin. Se tu sabe Java, começa o desenvolvimento de aplicativos Android com Java, tá bom? As duas linguagens têm 100% de interoperabilidade. Isso significa que tu pode, no mesmo projeto, trabalhar com as duas. Não tem problema, no final das contas, as duas vão compilar para um bytecode que vai ser interpretado pela virtual machine do Java, tá? Então, não tem problema. Até onde tu estuda uma dessas duas linguagens? Até entender, na prática, o paradigma de programação orientada a objetos. No momento que tu fez algum tutorial ali com Kotlin ou com Java, e tu já começou a entender esse paradigma de orientação a objetos, já sabe qual é o objeto, esse é o momento de tu partir para o segundo passo. SDK, tá? Sem o SDK, tu não seria nada. Essa é a realidade. O SDK é um kit de ferramentas, como o nome diz, né? Software Development Kit. E toda vez que o Google, ele lança uma versão nova do Android, ele também lança uma versão do SDK. Então, para que tu possa rodar o teu aplicativo em um dispositivo, sendo ele um celular, um tablet, uma TV, tu vai precisar especificar qual a versão do SDK tu tá utilizando. E o que tem nesse SDK, o que são essas ferramentas? Lá tu vai encontrar o Android SDK Build Tools, o Android Emulator, o Android SDK Platform Tools e o Android SDK Tools, tá? Então, essas são as quatro ferramentas que tu vai encontrar no pacotão. E tudo isso pode ser obtido de uma forma fácil, com um clique dentro da terceira ferramenta que tu vai precisar aprender, que é o Android Studio IDE. O Android Studio não é 100% obrigatório, tá? Tu pode desenvolver para Android baixando o SDK à parte para o teu computador, tranquilamente, utilizando o VS Code e qualquer outro editor de código. Tu não precisa da IDE Android Studio. Mas aqui eu estou dando um caminho para ti que seria o mais fácil de aprendizado. Então, na minha opinião, o terceiro ponto aqui que tu vai precisar aprender para seguir esse caminho que vai te agilizar os estudos, é ter acesso ao Android Studio IDE. Porque baixando ele, tu baixa todo o pacote junto, tá? O Android Studio, ele é um software que vai te ajudar com tudo. E atualmente, tu precisa ter no mínimo 8GB de RAM para rodar ele no teu computador, tá? E mais alguns requisitos, requisitos e mais alguns requisitos que tu pode encontrar no site developer.android.com, que é lá que tu vai baixar o Android Studio IDE. E sabe por que que eu falei lá no início do vídeo que tu precisa investir em estudar os fundamentos antes de criar o teu segundo aplicativo e não o primeiro? E esse, eu acredito que seja o grande pulo do gato aqui que eu vou te passar, o hack que tu precisa para desbloquear no teu cérebro e perceber que desenvolvimento Android é para ti. Está simplesmente no fato de conseguir criar o teu primeiro aplicativo, que vai ser o Hello World, que vai ser lá botar o teu nome na tela, utilizando o Android Studio. Nós fizemos aqui uma playlist de lives no canal, onde eu compartilho a minha tela e mostro para vocês passo a passo de como fazer isso, tá? De como baixar o Android Studio, como rodar o teu primeiro aplicativo. Essa playlist está disponível para membros aqui do canal, então se tu quer ajudar o canal de alguma forma e aprender a como sair do zero no desenvolvimento Android, instalar o teu Android Studio, criar o teu primeiro aplicativo de teste, considere-se tornar um membro aqui e assim ter acesso a essa playlist, tá bom? Então, o que eu falei até agora dos fundamentos que tu precisa para trabalhar com o desenvolvimento Android? Entendimento técnico, teórico, no caso aqui da arquitetura Android, das camadas que eu comentei, domínio das ferramentas e o terceiro item que vai vir agora são os componentes. Então, componentes. Primeiro a gente precisa falar de interface, tá? Os aplicativos Android, eles são criados como uma combinação de componentes que podem ser invocados individualmente, e aqui a gente tem um exemplo mais clássico que é a atividade, né? O Activity. Que é um tipo de componente no aplicativo que oferece uma interface para o usuário. A atividade principal do aplicativo, ela vai começar quando o usuário toca no ícone lá na tela inicial do seu celular, tá? Então, na tela inicial do celular, quando tu clica para abrir um aplicativo, aquele aplicativo vai invocar uma atividade principal, que é um componente chamado Activity. É como se fosse um ponto HTML, uma página na internet, tá? Tirando o Activity, então, nós temos outros componentes. Nem todos os componentes vão possuir uma interface como o Activity. Nós vamos ter o WorkManager, que vai permitir que tu execute tarefas em segundo plano sem uma interface no Android. Então, tu quer rodar algum serviço ali em background, tu vai poder utilizar o WorkManager, por exemplo. E vai haver aí quatro tipos diferentes de componentes de aplicativo, tá? Nós temos, então, as atividades, os serviços, os Broadcast Receivers e os provedores de conteúdos, né? Os Content Providers. Então, nós temos aqui quatro tipos diferentes de componentes no desenvolvimento de aplicativos Android e que tu vai precisar estudar para ter a base, para ter um entendimento de tudo que tu pode fazer ao criar um aplicativo Android. Só um detalhe, esse vídeo não serve para explicar cada item de estudo, tá? Eu estou dando um geral aqui e isso tu deveria poder estudar por conta própria e tu pode fazer isso, tá? Mentaliza que tu pode estudar esses itens aqui por conta própria. Tem muito conteúdo na internet. Então, tudo bem se tu não entendeu o que significa alguma coisa que eu estou falando aqui. O importante é anotar para depois tu poder estudar. E aí, tu volta aqui nos comentários e manda alguma dúvida. Fala assim, eu tentei estudar tal assunto, mas eu fiquei em dúvida ainda sobre o que significa isso que estava aqui na documentação. E eu tenho certeza que alguém que está vendo esse vídeo nesse momento vai te ajudar, tá bom? Aqui a gente tem um aspecto exclusivo do sistema Android, que é que qualquer aplicativo pode iniciar um componente de outro aplicativo. Então, por exemplo, se tu quer criar no teu aplicativo algo que o usuário precise, digamos, capturar uma foto com a câmera do dispositivo, tá? Para quem não sabe, a tua câmera aí do Android, quando tu clica lá no ícone de abrir câmera, aquilo é um aplicativo. E no Android, tu pode, no teu aplicativo, iniciar um outro componente de outro aplicativo, como, por exemplo, a Activity do aplicativo de câmera. Então, se tu quiser que o usuário possa tirar uma foto dentro do teu aplicativo, tu pode sim iniciar uma atividade de um outro aplicativo, que seria o da câmera, de dentro do teu aplicativo, tá? E esse é um aspecto bem exclusivo do sistema Android. E como que isso funciona? Na verdade, esse vai ser o teu próximo tópico de estudo, tá? Que se chama ativação de componentes. Então, esses componentes, eles são ativados através de algo que a gente chama Intent. E esse Intent é uma mensagem assíncrona. Então, anota aí, dentro desse passo, Activities, Service, Broadcast Receivers, Content Providers e Intent. Então, resumindo aqui, o que a gente já viu até agora, nós vimos que é importante estudar a arquitetura do Android, as ferramentas, os componentes, e o quarto item a ser estudado vai ser os recursos do aplicativo. Mas calma, tá, pessoal? Agora até eu vou me acalmar aqui, porque tudo que eu já listei até aqui, tu pode ir fazendo com calma, tá? Tu não precisa pegar o primeiro item dessa lista e estudar tudo sobre ele. Tu pode sim ir pulando e depois voltar e aprender um pouco mais, tá? Isso não tem nenhum problema. E tu vai descobrir que outros itens que tu vai precisar estudar no meio do caminho vão surgir enquanto tu estuda um desses itens que eu listei aqui, tá? Tu vai descobrir isso. Outros itens de estudo no meio do caminho de estudo de um outro item. E tu não pode ficar nervoso com isso, ficar estressada e achar que não é para ti porque é muito conteúdo. Tu tem que ter... Calma, tá? Ao estudar sobre activities, por exemplo, tu vai precisar aprender sobre como declarar esses componentes. Então, eu falei aqui da atividade, né? E tu vai tentar declarar essa atividade no teu aplicativo. Declarar que eu digo é dizer para o teu aplicativo que tu criou essa atividade e que ele pode usar ela e que outros aplicativos podem acessar esse componente, tá? E tu vai, no longo do caminho, aprender que existe algo chamado manifesto. E eu não me refiro aqui ao manifesto tech que foi lançado nessas últimas semanas e que viralizou no Twitter. Não! Então, eu me refiro aqui ao manifesto Android chamado androidmanifest.xml que precisa ser criado para que o sistema Android saiba quais componentes existem na tua aplicação. Então, continuando agora o quarto item de estudo com muito mais calmo, respirando, nós falaremos de recursos do aplicativo Android. Recursos do aplicativo, tá? Os apps Android são compostos, então, de mais que somente código. Eles exigem recursos que são separados do código fonte, daquelas linhas de código em Kotlin ou Java que tu está escrevendo, que são, por exemplo, imagens, arquivos de áudio, de texto e tudo que é relacionado à apresentação visual do aplicativo, tá? Um dos aspectos mais importantes aí de fornecer recursos separados do código fonte é a capacidade de fornecer recursos alternativos para diferentes configurações do dispositivo. Então, por exemplo, tá? Ao definir um texto que vai aparecer na interface do aplicativo, é possível traduzir esse texto conforme o idioma que o usuário configurou no dispositivo. E para fazer isso, basta, basicamente, tu criar um XML diferente para cada tipo de linguagem, de idioma que tu quer suportar no teu aplicativo. Então, quase todos os aplicativos precisam fornecer recursos alternativos para suportar configurações específicas do dispositivo, como dimensões, orientação, se está na vertical, horizontal e linguagens, tá? Então, esse foi o item 4, recursos do aplicativo. Vamos agora para o número 5 da nossa lista de estudos, que, na verdade, é um dos componentes que a gente já falou, mas que, na minha opinião, merece estar na lista aqui de novo e merece a tua atenção especial, que seria o componente de atividade, né? A Activity. Ao longo de uma vida útil aí, de uma atividade, ela vai passar por diversos estados e cada estado vai disparar um callback. E esses callbacks são utilizados por nós, desenvolvedores, para lidar com essas mudanças de estados. Se tu não sabe o que é um callback, isso significa que tu não aprendeu ainda aquele primeiro passo que eu listei, que é estudar a base da linguagem de programação e o paradigma de programação orientada a objetos, tá? Se tu está estudando isso, provavelmente tu já vai ter utilizado um callback. Então, não tem problema nenhum, vai anotando tudo que eu estou falando aqui, mas volta lá para a primeira etapa do item aqui que eu listei, de ferramentas, e estuda um pouco mais. Então, eventos diferentes, tá? E alguns deles vão ser acionados pelo próprio usuário e outros pelo sistema podem fazer com que uma activity faça a transição de um estado para o outro. Então, alguns exemplos aqui. O usuário pode, enquanto utiliza o teu aplicativo, receber uma ligação telefônica. Então, ele está lá no teu aplicativo, ele não clicou nada, ele está utilizando, e o teu celular recebeu uma ligação telefônica, o aplicativo de ligação vai abrir em cima do teu, porque ele tem prioridade, e o teu aplicativo vai passar do estado que estava ativo e tocando para pause e talvez para stop e até mesmo destroy, tá? Então, basicamente, o teu aplicativo vai ser parado. Outra coisa que o usuário pode fazer é ativamente clicar numa notificação do Telegram. Talvez não no Brasil mais, mas digamos que numa notificação do WhatsApp, tá? E ao clicar na notificação do WhatsApp, o teu aplicativo vai fechar. Então, tudo isso vai disparar callbacks avisando o teu aplicativo que ele está preste a sofrer uma mudança de estado de ativo para pausado, para parado e para destruído, tá bom? Então, tu precisa estudar sobre o ciclo de vida de uma activity para poder entender esses callbacks de mudança de estados e, assim, tomar alguns cuidados. Não tem como eu explicar cada item desses aqui, mas eu faço lives para isso, tá? E eu disponibilizo essas lives nessa playlist que eu comentei que é exclusivo para membros do canal. Então, recapitulando aqui, os tópicos de estudo são arquitetura do Android, ferramentas, componentes, recursos do aplicativo e atividades, tá? Eu sei, pessoal, essa aula aqui já está ficando mega longa, mas, assim, ó... Esse foi o melhor resumo que eu já escrevi sobre como planejar um plano de estudos para uma stack, tá? E eu tenho certeza que se tu seguir o que eu falei aqui, tu vai se desenvolver, tá? Como programador, como programadora no desenvolvimento de aplicativos nativos, tá? Confia, vai nessa lista de estudos aqui, pede ajuda para a comunidade que eu tenho certeza que tu vai se desenvolver, tá? Então, vamos falar aqui do sexto item que são os componentes de arquitetura do Android. E só avisando, fica até o final que eu tenho uma... Eu tenho aí uma novidade para vocês, tá? Para que vocês possam se desenvolver ainda mais. Fica até o final do vídeo que eu passo para vocês. Então, vamos lá. Componentes da arquitetura do Android, que nada mais é do que um conjunto de bibliotecas que vai te ajudar a projetar apps robustos, testáveis e de fácil manutenção, tá? E alguns itens aqui que eu selecionei para que tu possa estudar neste tópico de componentes de arquitetura do Android. Então, o primeiro item, Lifecycle Aware Components. Como eu falei para vocês, uma atividade, um fragment, eles vão ter um ciclo de vida que vão disparar vários callbacks de eventos, né? Na mudança de estado dessa atividade. E os Lifecycle Aware Components, eles são componentes que vão te ajudar a produzir um código muito mais organizado na hora de observar e de fazer a manutenção dessa mudança de estados, tá bom? Então, é mega importante estudar esse item. Nós temos também o LiveData. Então, tu pode usar o LiveData para criar um objeto de dados que vai notificar a interface quando um dado é modificado. Então, digamos que tu mudou alguma informação no banco de dados. Essa modificação no banco de dados vai estar conectada com o LiveData e o LiveData vai notificar o teu componente de interface para ele se atualizar com a nova informação. Então, isso também vai te trazer um aplicativo muito mais reativo a mudanças, tá bom? Próximo item, arquitetura do aplicativo. E aqui é assim, é engraçado, né? Porque a programação, ela é uma área, digamos, de exatas, mas é um campo muito criativo. Sério. E a criação de aplicativos Android não é uma exceção. E eu digo isso porque existem diversas maneiras de resolver o mesmo problema, diversas maneiras de organizar o teu código, de criar as pastas no teu projeto e de resolver o mesmo problema. Então, aprender a dividir o teu aplicativo em, no mínimo, três camadas de código faz parte desses fundamentos e da base de criar um projeto depois que vai te trazer uma fácil manutenção do código, tá? Então, eu estou falando aqui das camadas que são de domínio, de dados e de interface. Então, anota aí para estudar o MVVM que é um padrão de arquitetura de software que facilita essa separação de camadas. Então, vamos lá. Ainda nos componentes, tu precisa estudar ViewModel, que faz parte do MVVM. O VM é de ViewModel, né? O último item aqui é o Room, tá? É uma biblioteca de mapeamento de objetos SQLite. Para estudar esse item, tu vai precisar saber, então, um pouco de SQL. Agora, provavelmente, tu se encontra em dois possíveis estados mentais. Wow! Isso é muita coisa! Ou então, eu esperava mais desse vídeo. Se tu se encontra no primeiro estado de Wow! Isso é muita coisa! Eu recomendo tu fazer três coisas, tá? Primeiro, torne-se membro do canal e acompanhe a nossa playlist de desenvolvimento em Android. Segundo, junte-se à nossa comunidade do Discord que lá a galera sempre consegue te ajudar. E terceiro, vai com calma e foca no item 1 desta lista de estudos. E se tu começar a achar confuso, pula para o item 2. Mas, quando começar a ficar confusa de novo, volta para o item 1 e vai perguntando para o pessoal no Discord, tá? O importante é não ficar travado. Tá? Esse é o importante aqui da história. Agora, se tu está pensando, eu esperava mais desse vídeo. Eu esperava que o Lucas fosse passar aqui um conteúdo para quem já está na área e que aqui eu ia me destacar mais e ia virar sênior em seis meses. Se tu acha isso, então, eu peço para ti aproveitar esse teu tempo agora e ajudar quem está no Wow! Isso é muita coisa! Que eu tenho certeza, tá? Que alguém do Wow! Isso é muita coisa vai acabar te perguntando algo que tu ainda não tinha pensado, tá? Então, mesmo que tu já domine o assunto, por exemplo, de arquitetura do Android, eu tenho certeza que alguém que está estudando arquitetura do Android agora, no contrário de ti, que estudou há dois anos atrás, eu tenho certeza que essa pessoa vai vir com uma dúvida que talvez seja um ponto que tu tenha pulado nos teus estudos. E é por isso que, muitas vezes, ensinar alguém, ensinando alguém, tu aprende muito mais, né? Porque a pessoa que tu está ensinando, ela vai vir com dúvidas baseada num contexto que não é mais o teu, né? E isso vai te ajudar cada vez mais se especializar e depois crescer aí na carreira, tá bom? Então, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. E aí? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Isso significa que tu tem muito interesse em aprender sobre desenvolvimento Android. Então, eu tenho certeza que tu vai gostar de conferir o website carreiranomundomobile.com, tá? Esse é um site que eu e o Neto a gente está criando para centralizar os nossos conteúdos. Então, como eu falei para vocês, eu faço lives aqui explicando desenvolvimento Android que ficam disponíveis apenas por 24 horas e depois privadas para membros do canal. E o Neto também está fazendo lives no canal dele, que é o Neto Marim, no YouTube, sobre desenvolvimento Android. Então, se tu tem interesse em aprender mais sobre como sair do zero e se tornar, né? Uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de aplicativos Android, eu tenho certeza que tu vai gostar de conferir o carreiranomundomobile.com. Sempre que a gente entrar, então, com conteúdo sendo em vídeo ou em live, tu vai receber por e-mail um aviso. O link está aqui na descrição e eu te vejo, então, no próximo vídeo. Um abraço e boa sorte nos teus estudos.